O Natal é uma das datas mais importantes para os cristãos. A celebração tem o nascimento de Jesus, o Messias como o ponto central. Mensagens de amor ao próximo, solidariedade, paz e reconciliação dominaram a noite da humilha na Catedral da Igreja Católica na cidade de Chimoio, em Manica. O administrador diocesano Padre Francisco Sinat apelou aos cristãos a servir o Natal para rejuvenescer as obras da misericórdia. Jesus trouxe uma nova sociedade, sociedade essa que o denominador comum é o serviço ao irmão e perdão ao irmão. Os cristãos queriam em missa de Galo recordar na fé cristã o descrito no livro sagrado quando é Belém, nascia o menino Jesus. Como cristão, o Natal significa o nascimento de Jesus e, acima de tudo, o renascimento de cada um de nós. Muito amor, carinho, não é? Devemos nos amar uns aos outros. Conforme estava a dizer o Pátria, que é um dia de perdão, é um dia em que devemos renascer e crescer de novo. Na missa de Galo, os cristãos oraram suplicando paz e concórdia para o fim às guerras, morte e destruição que se ressentem pelo mundo.